São três semanas de tropa De Santana A oitaqui De ponteiro, véio, ari Negro, guapo e xangueador Vai colatriando seu flor Capataz desses torenas Que faz dueto das chilenas Com os flecos do tirador Chapéu grande e desabado Um poncho carnal vermelho Um corredor de esparelho Num redemoinho de guampa Zebu cruzado com pampa Vaca de cria e falhada Tropa estendida na estrada E o velho pago na estampa Vou no fiador, meu patrício Tauriando com esta coplita Que se desata a solita Rondando sobre o xircal Parece um baile bagual O tinintar das chilenas Lembro daquela morena Me esperando no portal Vamos reunir o pessoal Que hoje a noite é de ronda Cantar pra o gado bagual Antes que a lua se esconda Vamos reunir o pessoal Que hoje a noite é de ronda Cantar pra o gado bagual Antes que a lua se esconda Era, era, era boi Era, boi, era boiada Era, era, era boi Era, boi, era boiada Este meu verso campeiro É pra abraçar os tropeiros Que ainda vivem na estrada São três semanas de tropa De Santana ao Itaqui De ponteiro velho Ari negro Guapo e chambeador Vai colatriando o seu flor Capataz desses torenas Que faz dueto das chilenas Com os flecos do tirador E o Benício lava a alma Num trago largo de vinho E um toso de passarinho Ficou bonito no ruano Sobre um vasco castelhano Leva ânsias galponeiras De tropear a vida inteira Os seus próprios desenganos Vamos reunir o pessoal Que hoje a noite é de ronda Cantar pra o gado bagual Antes que a lua se esconda Era, 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 bom Era, boi, era, boiada Era, 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 boi, era, boiada Este meu verso campeiro É pra abraçar os tropeiros Que ainda vivem na estrada Este meu verso campeiro É pra abraçar os tropeiros Que ainda vivem na estrada Graças Graças Meus amigos Quero O carinho especial de vocês Para este grupo Para este grupo Que Minha madrinha Nesta oportunidade E que me acompanha amigos De longa caminhada Edson Macuglia No contrabaixo Eu quero que vocês Que bonito Muito obrigado Meu querido amigo Irmão Parceiro Pela primeira vez Trabalhando junto com a gente Numa proposta De show Numa proposta Um pouco diferenciada Mas um dos maiores Compositores Da música nativista Do Rio Grande do Sul Zulmar Benítez de Bagé Meu compadre Meu irmão Mais do que amigo Meu parceiro Agostinho Um dos orgulhos Da dona Terezinha Tiago Quadras Esse menino Da gaita botoneira Melhor instrumentista Em vários festivais E uma das grandes afirmações Da gaita botoneira Do Rio Grande do Sul Com Com uma ressalva Ainda é solteiro É Se tiver alguma prenda Alguma moça Sérgio Rosa Autor De tantas músicas Da vaneira mais linda Como é que é aquela vaneira Sérgio? Vocês lembram? Cheiro de galpão Sérgio Rosa Querido amigo Parceiro Um dos grandes músicos Do nosso Rio Grande do Sul Tenha alegria Sérgio Em poder contar contigo Quero reconhecimento Dos senhores também Para essa equipe Maravilhosa Que deu um banho Uma das melhores equipes De som e luz Do estado do Rio Grande do Sul Gênesis som e luz Aqui do Santo Anjo Leonardo Para ti Para tua equipe Receba O nosso abraço A nossa consideração Matou a pau? Sem dúvida Che Eu quero um sol Da bateria aqui É que é o mais novo integrante Do grupo Tulipasso Aqui então Eu me esqueci do Rafael Rafael Bisonho Rafa Carinho de vocês pra ele Obrigado Me desculpe Às vezes acontece É emoção né Meu querido amigo Responsável Pela Nossa organização Que as vezes a correria Nos impede Mas está sempre Nosso Nosso costado O Tio Mala Juca Moraes Esse moço aqui ó A equipe da Public Connection Nosso querido amigo Gilmar Ost Que é o seu diretor executivo Ao Cid Ao Mário A toda a equipe Que estão Fazendo a filmagem E produzindo as imagens aqui Desse trabalho maravilhoso Grande abraço a vocês E o carinho também Do nosso público querido Tá Public Connection O pessoal Da Cis de Produções Né Da produtora né Cid Lá de Santa Rosa Nilton Ferreira Que já esteve com a gente no palco É responsável pelo áudio Desse material Que se Deus quiser Vocês vão ver Em breve E eu quero o carinho de vocês Para Nilton Ferreira Da NVR Estúdio De Jaguari Meu querido amigo Meu irmão Walter Portalete Esse homem Que assumiu Um desafio E que está Realmente Trazendo Uma contribuição Maravilhosa Portalete Meu reconhecimento Meus parabéns Pelo teu trabalho Tão pouco tempo A frente Mas fazendo já Você merece o carinho Desse público E principalmente Nas entidades Que você tem Uma grande Uma grande colaboração Nosso abraço Nosso carinho Secretário de Cultura Joares Chagas Também está aí Nosso carinho A ele E o nosso carinho especial A todos os músicos Que participaram com a gente E especialmente a vocês Meu querido povo Meus queridos conterrâneos Fica o nosso abraço Numa rancheira Mais bagual Que eu já tive a oportunidade De cantar Uma homenagem Ao cavalo mais Poudre Que já fizeram Nessa vida E eu vou oferecer Especialmente Para o meu amigo Fernando Chopin Que está aqui Que é um homem Criador de cavalo Gosta Uma barulidade É para ele Peão do meu bagé Um grande abraço Um beijo no coração De todos vocês E até uma outra Se Deus quiser E até uma outra